muito bom suco é mesmo hoje 10 mensagens cadu que tá me dando toda a mensagem número anônimo estou aqui vim atrás de você você vai ver você me paga vingança cumprida cadu você sabe acontecer comigo com a julia com a lulu certo certo estou vendo vocês não cadu a gente precisa daqui urgente eu acho que a bruxa está aqui de volta ela é muito perigosa mas sei lá alguma coisa a gente precisa daqui urgente para que lugar a gente vai será que subir aqui só tá vendo a gente ela tá vendo a gente lá certo corre cadu corre corre sério ela é muito perigosa vai na minha frente cadu ela já me transformou no boneco já me transformou num tritão e tudo mais será que ela não tá cadu não que barulho é esse melhor é pra lá melhor é pra lá vai subir vai subir aqui ela não tá não cadu não tem pra gente fugir e vem ver só o lugar não ela pode estar indo pra cá naquela porta ali estão indo atrás de vocês vocês não sabem o que tá acontecendo não é meu deus a gente precisa de alguma coisa eu não vou conseguir gente acabou o espaço do celular eu acho que isso é pior que a bruxa gente cadu tá vendo aquilo lá eu acho que é o negócio dela o cachecol pra isso aqui é dela certeza ela ela jogou sempre quando ela aparece ela sempre deixa esse charme aqui que ela vai aparecer aqui pra gente se ela jogou o cachecol dela pode então ela tá perto daqui então ela deu uma pista pra gente eles pensam que me engana o felipe já me enganou muitas e muitas vezes e aquele menino que está com ele também é muito especial o meu plano é praticamente o seguinte primeiro eu sequestro eles e depois eu vou lá para as meninas aí não tem como eles não escreverem o meu final feliz corre 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 pera pera não vai ser bom a gente expor isso para todo mundo porque ela pode fazer mal para todo mundo vamos voltar porque deve ter outro esconderijo certeza vem cadu vai indo vai indo vai vai eu tô procurando ela eu ouvi a voz dela e a risada dela se escutando vai vamos 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 descer primeiro primeiro você vai atrás vamos lá o estado o que será que aqui cadu cadu tem que achar algum lugar para se esconder aqui tem pessoas aí acha que lugar ela nunca vai se esperar que a gente está entrando aqui meu deus é um lugar super escuro não tem luz aqui cadu vem cadu é do é melhor senão ela vai aparecer é a melhor coisa calma tô com medo gente cadu a gente a gente tem fica quieto será que dá para ver a gente aqui tá muito escuro velho cadu eu tô com medo ela aparece em qualquer lugar pera eu venho e passa eu acho que ele é uma mão agacha mais agacha mais agacha mais agacha mais ah e ah 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 ah